Aras LF apresenta Etapa final do circuito Açao Vale 2019, de 25 a 27 de outubro A vaqueana se encontra no São José Parque Show em Angicos Porque a mais apaixonante não pode parar Serão mais de 30 mil reais em prêmios E no sábado 26 de outubro tem muito forró Com fenômeno, com fenômeno Vem amar, vem amar Jonas Esticado, Jonas Esticado E os estourados, Henri Freitas Eu tava apaixonado, mas eu desapaixonei Galera, eu voltei, galera, eu voltei Iglesiasson Gavião, Gleidson Gavião Alô, amigo, só liguei pra te dizer Que eu tô sozinho aqui na mesa de um bar Vaquejado no sertão é bom demais Vem amar